O códex do despertar dos dragões. Quantas pessoas usam o termo dragão para ofender alguém? Por quê e pra quê? Só demonstração de ego. Por que tanta violência? Por que tanto dissabores? Por que tantas guerras? Por que tantos conflitos e descasos? Os dragões são sinônimo de força, vontade, poder, personalidade, riqueza natural, riqueza espiritual e riqueza divina. Lembrando que a beleza do ser está dentro, nunca fora, isto é, se não estiver contaminado. Esse é o códex do despertar dos dragões. A sintonia divina é sair das sombras. O despertar com os dragões é acessar o registro akáshico universal. Logo, é não ficar só nisto, é avançar, é enveredar nas mais variadas dimensões ou multidimensões. Esse estado do despertar é caminhar na simplicidade e humildade para poder enxergar a luz com clareza. É abraçar o novo, é viver totalmente na enciclopédia da vida e das várias existências. A faculdade é a vida. O primordial, o essencial é acessar o todo. Os dragões divinos, celestiais ou angelicais, espirituais, elementais, trevosos ou multi-universais, são seres de elevados graus, auxiliando, desenvolvendo, sempre novos recursos, junto à natureza universal, junto ao processo evolutivo dos seres humanos, quando se conectam a eles. Isto é, aprofundar no oceano cósmico, aprofundar no conhecimento e sentir a leveza da alma. O poder dos dragões divinos são expressões do desapego, que é fundamental para adquirir novos recursos no processo de reconexão. Em cada etapa da vida ou em cada circunstância, não será fácil, mas também não significa que será difícil, desde que tenha harmonia e também saiba que é uma viagem para além da matéria, das convicções humanas. Ou seja, será o sentir, o observar, ao passo de absorver as informações espirituais e conectar com elas. Os dragões mudam a sua energia, e ao mudar a sua energia, modificará o seu prisma. Os dragões buscam resultados em sua vida, e não ser vítima, e não se sentir preso, mas controlar ou pensar ou sentir, dando liberdade para suas visões humanas, espirituais e também materiais. Neste contexto, nesse mistério, propaga o despertar, amplia a sensibilidade, aumenta a intuição, vibra-se melhor, é a chama aquecendo, é um chamado, quebrando as superficialidades, quebrando as aparências, sobressaindo para o melhoramento emocional, psicológico, espiritual e refletindo no corpo físico, além de melhorar o relacionamento ou mudá-lo, dando a impressão ou mergulhando na total tendência de não dar atenção ao externo, e sim ao interno, sendo a expressão máxima do ser. Isto é a mágica, é a missão dada e a missão que será cumprida. Lembrando que os dragões, sutilmente ou incrivelmente, fornecem a restauração de suas qualidades e de suas potencialidades com sabedoria, em somatória pelo sonho, pela inspiração, além do conhecimento metafísico transformador, ativando o intelecto, a percepção sensorial e as oportunidades de experimentar a profundidade das coisas astrais, que ressoa magnificamente no ser, esse é o códex do despertar dos dragões. Olá internautas, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.